Agora uma notícia preocupante, ó, a Fundação Ezequiel Dias, na capital mineira, registrou aumento no número de análises de febre maculosa somente nesse mês, né? Até agora, 160 amostras deram entrada na FUNED com suspeita da doença. Somente aqui em Minas Gerais, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, duas mortes por febre maculosa foram confirmadas neste ano. A responsável pelo laboratório, Ana Iris Duret, ela vai falar sobre esse tema. Põe ela pra falar, IDS, por favor. Hoje, nós recebemos amostras de 19 estados e podemos receber até de todo o Brasil em várias condições, por falta de insumos. Nós temos condições de atender todos os estados brasileiros. Nós temos aqui tecnologia de ponta, uma biologia molecular extremamente sensível, com capacidade de sequenciar. Temos um laboratório de nível de biossegurança 3 e servidores capacitados para trabalhar neste ambiente na produção dos insumos. Desde 2015, o Brasil tem tido muito problema com a aquisição desses insumos para o diagnóstico da febre maculosa. Então, hoje, o Brasil teria que importar esses kits. Então, a FUNED capacitou seus servidores para a produção desses insumos. Em breve, nós poderemos distribuir também esses kits. Então, hoje, a gente está atendendo os exames de sorologia, PCR, e, além de tudo, damos os treinamentos para a identificação dos carrapatos e vigilância ambiental. Em função dessa repercussão, desse surto em São Paulo, houve uma demanda muito aumentada aqui na FUNED. De 1º de junho até agora, a gente aumentou em mais de 30% o número de exames realizados diariamente. É preocupante. Cada qual fazendo a sua parte, tomando cuidado, né? Isso que é importante.